Fala, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto. E nesse vídeo aqui eu quero falar de um dos professores que eu mais gosto. É um americano chamado A.J. Hogue. E eu não apenas gosto dele porque ele ensina bem, mas porque ele sempre traz uma história de vida, ele sempre traz uma lição para poder ensinar inglês. Ele não fala assim, ah, vamos pegar a gramática e vamos testar. Ele é totalmente contra a gramática, totalmente contra a gramática, totalmente, totalmente. Ele fala que a gente deve pegar nossos livros de gramática e queimar. Ele fala assim que uma criança que quando começa a aprender a falar, ela aprende a ouvir, depois aprende a falar. E ela vai aprender a ler e escrever com 7 anos de idade, mas com 7 anos de idade ela já se comunica super bem. Ou seja, a chave da parada é o ouvir, ouvir e falar. Então, ele é um cara assim que ele curte deixar um pouco as regras de lado e focar mais numa coisa prática. É o meu jeito, é o que eu gosto. Apesar de também estudar um pouco de gramática. Mas depois você tem que ir falando. Que nem português, a gente sai da escola e a gente não fica toda hora estudando gramática. A gente fala até os 70, 80 anos e nunca mais pega livro de gramática. Entendeu? É isso, é o inglês do dia a dia. Bom, vocês vêm aqui e digita a.j.rog e busca. Aí vai aparecer várias coisas e aí aparece que o canal dele, ele é esse cara aqui, ele é super animado. Tem quase um milhão de inscritos. O cara viaja o mundo, olha o palco na conferência dele aqui. Ele tá na Ásia. Eu não lembro que país agora, mas esse é ele, ele é o cara. Bom, aí a gente vem aqui ó, tem a apresentação, tem várias coisas aqui. Tem os playlists dele, né? Enfim. Umas coisas aqui, blá blá blá. Ele faz várias coisas, ele é malucão. Comunidade, tal, vídeos. Olha só. Esse é a cara dele aqui. Quando eu comecei a estudar ele, ele era loiro. Agora já tá de cabelinho branco. Mas ele é um cara super novo assim, né? De cabeça, ele surfa, ele faz jiu-jitsu, faz várias coisas. Eu acompanho ele há alguns anos já. E aí eu vou colocar aqui um vídeo deles. Deles é ótimo. Vou colocar aqui um vídeo deles só pra vocês tentarem acompanhar. Pra ver se vocês se sentem confortáveis acompanhando. Aqui ó. Esse vídeo aqui, ele é um conjunto de vídeos que ele fala das regras, né? Ele dá sete dicas que a gente pode seguir pra melhorar o nosso inglês. Isso aqui é bem legal. Eu já assisti várias vezes. Vira e mexe eu volto pra assistir. Ó. Eu vou pausando e vou falando pra vocês, tá? Olá, eu sou AJ Hogue. E bem-vindo ao primeiro segredo ou a primeira regra. Para um excelente inglês falado, né? Agora, esse inteiro curso em vídeo está indo ensinar você, né? Vai ensinar você com certeza um jeito bem diferente de estudar inglês. E se você segue cada um desses segredos ou dessas regras, eu te prometo que o seu inglês vai melhorar tremendamente. O seu nível de inglês vai melhorar tremendamente. Um monte. Um grande melhoramento. Eu também prometo a você. Você vai gostar, né? Vai aproveitar de estudar inglês melhor do que antes. Vai gostar mais de falar. Vai se sentir mais confiante. Todas essas coisas vão acontecer. Vamos começar, então. Qual é o segredo número um? O segredo número um é... Sempre estude e aprenda frases. Não palavras individualmente. Tá bem, então... Qual é a frase? Qual frase? Uma frase é simplesmente um grupo de palavras. Não precisa ser uma sentença grande, cheia. Apesar que isso é ok. Mas esse é um grupo de palavras. Mais do que uma palavra. Isso é uma frase. Essa é uma bem, bem, bem simples regra. Um segredo simples. Mas muito poderoso, de fato. É uma das chaves para ler e dominar a gramática do inglês que você fala. É muito melhor do que estudar livros de gramática. É muito melhor do que estudar livros de gramática. É aquilo que eu falei. Ele é o cara que vai por essa linha aí. Bom, então eu estou fazendo aqui uma tradução quase simultânea. Estou fazendo algumas pausas aqui. Porque eu estou com um headset, né? Headphone e microfone. E aí, eu fico ouvindo um eu no retorno aqui. Então, é eu falando, eu no retorno, ele falando aí. Vou ficar igual a mulher de sanduíche. Bom, mas é isso. Esse é o canal dele. Ele tem vários vídeos. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar de forma tranquila. Se não, voltem lá para as lições de criança. Não tenham vergonha. Mas ouçam bastante, tá? E aí, sempre aquela coisa. Vocês viram que eu estou aqui, ó. Eu estou praticando. Então, estou treinando meu listening. Treinei meu speaking também. Eu não estou treinando o reading, né? A leitura. Porque não tem nada para ler na tela. E nem a escrita. Mas, depois eu posso pegar as coisas que ele está falando. Geralmente, eu faço isso. Eu vou escutando e pausando. Ele fala blá, 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 blá. Eu pauso e escrevo. Aí, eu dou play. Ele vai falar mais alguma coisa. Blá, 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 blá. Eu pauso. Escrevo. Depois dou play. Então, eu estou treinando aqui o listening e o writing. Depois, eu vou ler o que eu escrevi. Então, eu vou treinar o reading. E no final, eu vou ler em voz alta. Sacou? Então, quatro coisas simples. Eu pego um vídeo qualquer que eu gosto. Como esse que eu mostrei do AJ Hook. Aí, eu vou primeiro escutar e pausar. E vou escrever no que eu estou entendendo. Depois, eu vou ler quando eu acabar o vídeo. Eu não preciso fazer o vídeo inteiro. Eu posso fazer um minuto dele, por exemplo. Hoje. Amanhã, faço mais um minuto. Depois da manhã, mais um minuto. Aí, no fim da semana, eu completei o vídeo. Então, todos os dias, eu estou treinando o listening e o writing. Depois, eu vou ler em voz alta. Eu vou estar treinando o reading, que é o ler, e o speaking. E eu estou treinando minhas quatro habilidades. Beleza? Bom. Então, esse é o vídeo de hoje. Sete minutos aqui falando. Sigam esse canal. Esse cara é muito bom. Eu vou reforçar aqui. Muito, 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 muito bom. Ele fala o inglês ali, meio californiano. Um sotaque mais aberto. Fácil de entender. A pronúncia dele é bem aberta. Ele pronuncia todas as sílabas. Ele não come nenhuma palavra. Não estou dizendo que é errado comer palavra. Mas depende da região dos Estados Unidos. Ou de qualquer outro país de língua inglesa. As pessoas falam de uma forma um pouco mais difícil de entender. Ele fala bem aberto, bem pausado, bem calmo. Ele para, respira. Então, é um cara assim que dá para pegar muita coisa com ele. Dá para melhorar o listening assim. Tremendously. Tipo, como ele diz, tá bom? Então, esse vídeo aqui é isso. Valeu por ter assistido. Espero que tenham gostado. Abraço e tchau!